As gírias, gírias, se você preferir, são slangs, são gírias da Inglaterra. A primeira gíria é in it, tá vendo? Ela tá ali, negritada. In it é uma contração de isn't it. Aí eu olho um exemplo. The dog is so beautiful. In it. O cachorro é muito lindo. Não é? Em vez de dizer is in it, você diz in it. In it. Um jeito chiquitinho, fresquinho, em inglês de dizer não é in it. In it. Pra você repetir comigo, the dog is so beautiful. In it.